Por que não queres voltar, se julgar vai ser feliz? Será que tu queres voltar, porque foi desprezado, a outra não te quis? Há quanto tempo fiquei desesperada, agora vens me dizer Que sou eu a culpada, mostrastes para mim, tua infância e maldade Tu sabes que errei, ao descobrir tua falsidade Se eu errei, você também foi errado Vamos deixar de brigas, o nosso lar é sagrado Porque foi desprezado A outra não te quis Há quanto tempo fiquei desesperada, agora vens me dizer Que sou eu a culpada, mostrastes para mim, tua infância e maldade Tu sabes que errei, ao descobrir tua falsidade Se eu errei, você também foi errado Vamos deixar de brigas, o nosso lar é sagrado Porque vivemos lado a lado, se não nos amamos Por que fingir o amor que não é verdade? Mataste Mataste por vaidade, nossa paixão Sofri 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 Deixei a ilusão morar nos dias meus Sofri, chorei, penei morrendo de saudade Sofri, chorei, penei morrendo de saudade Por que vivemos lado a lado se não nos amamos Por que fingir um amor que não é verdade Matastes por faidade nossa paixão Ferindo o meu pobre coração Sofri, chorei, penei morrendo de saudade Sofri, chorei, penei morrendo de saudade Eu quero que prossigas caminhando Deixei a ilusão morar nos dias meus Sofri, chorei, penei morrendo de saudade Sofri, chorei, penei morrendo de saudade Sofri, chorei, penei morrendo de saudade Nasci pobre neste mundo e pouco posso sonhar Mas tenho dentro do peito um grande amor pra te dar Sofri, chorei, penei morrendo de saudade Ser pobre não é defeito Não desmerece ninguém Se não tens nada na vida Não tenho nada também A morte eu quero sim De todo o coração E sempre juntos Na certeza da nossa união Feliz serei assim E ao lado teu enfim Felicidade Felicidade Companheira Companheira Sonhada Por mim Amar-te eu quero sim De todo o coração De todo o coração E sempre juntos Na certeza da nossa união Feliz serei assim E ao lado teu enfim Felicidade Companheira Companheira Sonhada Por mim Martírio Martírio Mora no meu coração Quando me lembro Da tua ingratidão Martírio Atormenta o meu viver Porque Foste embora querido Sem ao menos Me dizer adeus Ou adeus Ou adeus Martírio Ainda mora comigo Não tive sorte Não mereço este castigo Não mereço este castigo Serei capaz Serei capaz De ainda te perdoar Música Martírio Mora no meu coração Música Martírio Mora no meu coração Música 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 Tormenta o meu viver Porque Foste embora querido Sem ao menos Me dizer adeus Ou adeus Martírio Ainda mora comigo Não tive sorte Não mereço este castigo Por ti amado demais Se um dia Quiseres cantar Serei capaz De ainda te perdoar Perdoar Não saia por aí Não diga ninguém Que já fui teu amor Não me tem a ilusão Porque não sou de ninguém Se eu fosse querida Eu mesma sabia Eu mesma sabia Não me tem a ilusão Não me chames querida Me faça o favor Não me tem a ilusão 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 Quem era o meu bem Mas quem era o meu bem Eu mesma sabia, tudo só pra nós dois Não dizia a ninguém, não me chames querida Porque querida eu não sou, não me tenhas ilusão Não me chames querida, me faça um favor Não me tenhas ilusão, não me chames querida, me faça um favor Não me tenhas ilusão, não me chames querida, me faça um favor Não me tenhas ilusão, não me chames querida, me faça um favor Você é tudo para mim Você é o alguém do meu viver Você é o jovem mais lindo E mais meigo que pra mim apareceu Só você é que amo loucamente Você será o meu amor eternamente Você é tudo para mim Você é o alguém do meu viver Você é o jovem mais lindo E mais meigo que pra mim apareceu Só você é que amo loucamente Você será o meu amor eternamente Você será o grande amor da minha vida Será também Meu eterno bem querer Sinceramente Eu amarei até morrer Sinceramente Eu amarei até morrer Você é tudo para mim Você é o alguém do meu viver Você é o jovem mais lindo E mais meigo que pra mim apareceu Só você é que amo loucamente Você será o meu amor eternamente Você será o grande amor da minha vida Será o meu amor da minha vida Meu eterno bem querer Sinceramente Eu amarei até morrer Sinceramente Eu amarei até morrer Peguei um jato no rio E fui pro norte morar Voei alto pra chuchu Desci em Belém do Pará Cheguei aqui e gostei Desta cidade tão linda Um grande jardim florido Na planície que não finta Francamente é uma pena Francamente é uma pena Caíme aqui não está Pegou o Ita no norte E foi pro rio morar Se aqui tem do melhor Que um bom sambista quer Tem maracangalha Tem rosas, rosas E tem mulher Marina, Lorena, Marina Você se pintou Sinceramente Sinceramente Caíme Porque você não voltou Sinceramente Caíme Porque você não voltou Volte, Caíme Peguei um jato no rio E fui pro norte morar Voei alto pra chuchu Desci em Belém do Pará Cheguei aqui e gostei Desta cidade tão linda Um grande jardim florido Na planície que não finta Peguei um jato no rio E foi pro norte morar Voei alto pra chuchu Desci em Belém do Pará Cheguei aqui e gostei Desta cidade tão linda Um grande jardim florido Na planície que não finta Francamente é uma pena Caíme aqui não está Pegou o Ita no norte E foi pro rio morar Se aqui tem do melhor Quem um bom sandista quer Tem maracangalha Tem rosas, rosas E tem mulher Marina, morena, marina Você se pintou Sinceramente, Caíme Porque você não voltou Sinceramente, Caíme Porque você não voltou Sinceramente, Caíme Eu sou assim Vivo assim Morrerei assim Sofro demais Amei demais Pobre de mim Não sou de quem Por confiar Em alguém Que não tem compaixão Amor a ninguém Sigo a estrada Amargurada Que Deus me deu Com um e outro Humilhada Humilhada Oh meu Deus Por que será Que fui amar Alguém assim Para jogar-me no abismo Que só oferece Desgraça para mim Eu sou assim Eu sou assim Vivo assim Vivo assim Morrerei assim Sofro demais Amei demais Pobre de mim Não sou ninguém Por confiar Em alguém Que não tem Que não tem compaixão Amor a ninguém Amor a ninguém Amor a ninguém Para jogar Para jogar-me no abismo Que só oferece Desgraça para mim Para jogar-me no abismo Que só oferece Desgraça para mim O que se passa contigo Pois vives a me humilhar Pode ser franco comigo Sinceramente Sinceramente Me falar Farei tudo O que quiseres É difícil Compreender-te Se tiveres Outro amor Tentarei Esquecer-te Mas por Deus Não me humilhes Não sejas Tão cruel Assim Se tu Já não me amas Tenhas Compaixão De mim O que se passa O que se passa contigo Pois vives a me humilhar Pode ser franco Comigo Sinceramente Me falar Farei tudo O que quiseres É difícil Compreender-te Se tiveres Outro amor Tentarei Tentarei Esquecer-te Mas por Deus Não me humilhes Não sejas Tão cruel Assim Se tu Já não me amas Tenhas Compaixão De mim É São Lado a lado nós vivemos, lado a lado nós choramos Lado a lado nós sorrimos, lado a lado caminhamos Por isso somos felizes e vivemos conformados Na alegria ou na tristeza, estamos sempre abraçados Nossa maior riqueza é a compreensão Damos graças ao bom Deus pela nossa união Falem de nós quem quiser, neste mundo de maldade Para nós nada importa, só nossa felicidade Por isso somos felizes e vivemos conformados Na alegria ou na tristeza, estamos sempre abraçados Nossa maior riqueza é a compreensão Damos graças ao bom Deus pela nossa união Falem de nós quem quiser, neste mundo de maldade Para nós nada importa, só nossa felicidade Aguardo o teu regresso, pra consolar meu coração Aguardo o teu regresso, não suporto mais a separação O tempo passa sutilmente, que um minuto não chega ao fim Sem teus carinhos, francamente, não existe prazer para mim Aguardo o teu regresso, com tanta ansiedade Quero tornar meus sonhos, quero tornar meus sonhos em realidade Juntinho de ti É tudo tão lindo, eu vivo cantando, eu vivo sorrindo Distante de ti, é tudo incerteza E a tristeza vem me atormentar, juntinho de ti Eu sou tão feliz, vivendo a vida que eu sempre quis Distante de ti, eu vivo a chorar, eu vivo a sonhar Aguardo o teu regresso, pra consolar o meu coração Aguardo o teu regresso, não suporto mais a separação O tempo passa sutilmente, que um minuto não chega ao fim Sem teus carinhos, francamente, não existe prazer para mim Aguardo o teu regresso, com tanta ansiedade Quero tornar meus sonhos, quero tornar meus sonhos em realidade Juntinho de ti É tudo tão lindo, eu vivo cantando, eu vivo sorrindo Distante de ti, é só incerteza E a tristeza vem me atormentar, juntinho de ti Eu sou tão feliz, vivendo a vida que eu sempre quis Distante de ti, eu vivo a chorar, eu vivo a sonhar Eu sou tão feliz, vivendo a vida que eu sempre quis Eu sou tão feliz, vivendo a vida que eu sempre quis Eu sou tão feliz, vivendo a vida que eu sempre quis Eu sou tão feliz, vivendo a vida que eu sempre quis Eu sou tão feliz, vivendo a vida que eu sempre quis Eu sou tão feliz, vivendo a vida que eu sempre quis